Na paternidade, recebemos um pedido da parte de Deus. Cuidar dos nossos filhos com amor, promover segurança, conforto e esperança, acreditando e ajudando em seu crescimento, sonhar juntos e ver os frutos deste esforço, construindo um futuro melhor para este mundo. Pai, uma escolha de Deus para amar e cuidar da família. Pai, uma escolha de Deus.